A adiona que tem a sequência aprovada pela massa herdeira em se dar de volta Totalmente renovada e agora com muito mais qualidade, potência, músicas exclusivas E uma equipe de profissionais preparados para fazer alegria do seu público fiel Com vocês e pra vocês A novíssima Europa Catrina Europa Catrina A adiona a sequência mais aprovada pela massa herdeira Pela massa herdeira em se dar de volta Vamos lançar o som de mais uma exclusiva da nova Europa A nova Europa Catrina O furacão do Brasil Boa noite galera, em nome da família Castro Em nome do Instaporto de ilusão Em nome desse equipe maravilhosa A adiona a nova Catrina A adicionar uma nova pra você Diretamente de subsídio para o mundo Você conhece a partida agora A novíssima Europa Catrina Vamos cuidar que está começando Vem comigo Vem comigo Vem comigo E o jogo começou Essa é mais uma exclusiva da Radiola Europa Catrina Lançamentos e escutas virais Se ouve aqui Radiola Europa Catrina O furacão Lançamentos e escutas virais Lançamentos e escutas virais Lançamentos e escutas virais E a puta barra da Menobistão, Marcos, rapaziada, chegando por cima. A banda do Brasil é da Índia, já, ao vivo. Rapaziada, viu? A banda da roupa. A banda da roupa. Mais ou mais exclusiva, seus opares. A banda do Brasil é da Índia, já, ao vivo. A banda do Brasil é da Índia, já, ao vivo. A banda do Brasil é da Índia, já, ao vivo. Agora está, galera. Mais ou mais exclusiva, seus opares. Aba, mais exclusiva, tá. A banda da Índia. A banda do Brasil é da Índia, já, ao vivo. A banda do Brasil ilimutil, A banda do Brasil. A banda do Brasil, sua vida indígena, É só Marcos. Vamos, tendra. Mais um fio que eu faço, cara. Eu fiz uma música. Vamos lá, passando a música. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vivo... Eu sou o fio que eu faço. Bom pessoal e salve rapaziada, essa é a Catriona apresentada para vocês. Daqui a pouquinho tem Júlio Brown, DJ Ron e Marlon e Marlonzio Grande Ney Pedra. E a gente, antes de começar essa festa aqui na Brasília, a gente quer agradecer a cada um da rapaziada que se enfeiou nesse trabalho. A turma também de segunda-feira, nesse grande serviço, para trazer a novíssima nova camisa pra vocês. O grande Anaíno Jamal, que faz quatro roupas, o Ney Pedra de Cançal, o Gerente Camarão, o grande Júlio Brown, o meu parceiro, o Sr. João Luz, que é atualmente de Cuiassu, também durante a força. Enfim, deu tudo certo, em nome de Jesus, deu tudo certo, a minha família Castro agradece a cada um de vocês, tá bom? O grande Paulinho, meu irmão, aparece. Ah, cadê o Paulinho? O Paulinho é o cara que fez todo esse projeto, tá na área, né? O cara tá na área com a gente daqui a pouco, pra se comunicar ao vivo, a sua grande Paulinho. E daí eu vou ter um voto com o patrão, DJ Mr. Paul, o cara tá na área. Mais exclusiva, Europa Catrina. E o DJ! Comandando o Furacão Internacional, DJ Robinho, o Patiá. É o Timora! É o Timora da coração! E décida e terminou de ser com planilidade! Horra de morra! Mais uma exclusiva, Europa Catrina. Música 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 Bota uma manhã. Bota uma manhã, só bota. Chegou a chão. Bota. Puxando. Chegando. Puxando exclusivo, pensando que a carinha posta aqui. Puxando exclusivo, pensando que a carinha posta aqui. Puxando. 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 Mais uma exclusiva. Eu volto para minha prima. Puxando. 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 Exclusiva, Europa Catrina, o furacão. Até porque tem o brau, tem o ney, tem o rony e a rapaziada chegando. A Vem Internacional para você, vota o milhão para o branco. Show, show, show. Exclusiva, vinheta, vinheta, vinheta. Mais uma exclusiva, eu não toque a mim. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?